O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto participou da cerimônia de comemoração dos 209 anos do Tribunal de Justiça do Estado Um momento importante, o Tribunal de Justiça presta um grande serviço à sociedade órgão garantidor da justiça, dos direitos e a nossa presença aqui hoje é para deixar de forma bem emblemática esta relação de independência e harmonia entre os poderes legislativo e judiciário O evento aconteceu no Palácio do Judiciário Maranhense, em São Luís e foi comandado pelo presidente do TJMA, desembargador Paulo Velten A solenidade contou também com a presença da presidente do Superior Tribunal de Justiça ministra Maria Tereza de Assis Moura, além de outras autoridades dos três poderes Todos nós que temos compromisso com os valores das instituições, os valores democráticos vocês viram aí do meu discurso que eu cheguei a me emocionar mas é porque eu falo de coração, eu acredito nisso temos que continuar trabalhando para fazer honrar o Judiciário do Estado do Maranhão e colocá-lo aí sem dúvida nenhuma no novo patamar, altura dos desafios do século XXI Na ocasião, o Tribunal concedeu 40 medalhas entregues aos homenageados pelos bons serviços os homenageados por personalidades, a justiça e a cidadania A presidente do STJ foi agraciada este ano com a medalha Antônio Rodrigues Veloso Os deputados estaduais Helena Duaílib e César Pires também estiveram presentes e receberam a honraria do Judiciário Maranhense E aí E aí Obrigado.